E aí, Marques e Juan. Como é que tá, Joaquim? Mais uma vez aqui no palco do Talentos, né? Graças a Deus. Estão preparados ou não? Estamos sempre, graças a Deus. Que bom. Eu quero ouvir de vocês hoje... Sou fã. Simbora, então. Cristiano e Cristiano, né? Simbora, Marques. Vamos lá, então, Juan. Guarde o seu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã do mundo Sou fã número um E com você sou fã da vida Guarde o seu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te encontrar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer Quero te dizer que essa paixão Não encontra outras formas pra dizer Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua roupa Sou fã do seu jeito Sou fã sem medida Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Oh, Marques Marques e Juan Eu quero ouvir mais um pedacinho Canta pra mim Pra sempre te amar Vamos lá então João Marcio e Fabiano, né? Isso Um pedacinho dela Vamos fazer então João Marcio e Fabiano Simbora, Marques Por muito tempo procurei Pra minha vida uma razão Até que um dia encontrei A dona do meu coração Um jeito lindo de menina Com traços fortes de mulher Seu jeito meigo me fascina Sem você não sei mais viver Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar E os seus lindos olhos negros O brilho claro do ar Sentir meu corpo estremecer Quando os teus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Escureceu minha visão Meu coração lhe entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é a dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Por muito tempo procurei Pra minha vida uma razão Até que um dia encontrei A dona do meu coração Um jeito lindo de menina Com traços fortes de mulher Seu jeito meio me fascina Sem você não sei mais viver Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar E os seus lindos olhos negros O brilho claro do ar Sentir meu corpo estremecer Quando os teus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Escureceu minha visão Meu coração lhe entreguei Valeu pessoal Valeu Valeu Obrigado Beleza Vem a nota dos colegas Vem a nota dos colegas Com certeza Com certeza A sua nota Rosê 8.5 Obrigado Priscila Garcia 7.0 Joaquim Marques Marques Rua Confesso para vocês que Outras apresentações Vocês foram bem melhor Então a gente sabe que vocês tem Capacidade de fazer melhor Hoje de repente Até no comecinho eu brinquei né Estão preparados Essa música é uma música nova Música atual Difícil de fazer Faltou realmente uma tercinha No começo No comecinho da música tem uma tercinha A segunda de repente não encaixou A apresentação de vocês hoje Valeu para mim 7.5 Muito bom Obrigado Obrigado Marques e Juan Pela apresentação